O texto base de hoje é Lucas, capítulo 14, do versículo 7 ao 14. Parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vá e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, e então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Por quanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado, Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chame os pobres, os aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm como que estou recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Amém? Então nós vemos aqui sobre a parábola dos primeiros assentos dos convidados. Então Jesus começa a contar uma parábola aqui, querendo dizer que a gente não deve se exaltar, a gente não deve escolher os melhores lugares, a gente não pode se achar melhor que os outros. Qual é o sentido dessa parábola? Que Jesus fala que quando alguém, aqui ele está contando a parábola, quando um convidado convidou seu amigo, aquele amigo não deve ir sentar no primeiro lugar, porque ali chegando aquele que convidou, vai dizer que tem alguém mais importante, que ele vai pedir para ele se retirar, ele vai ter que sentar no derradeiro lugar. Então essa pessoa vai ficar envergonhada. Então trazendo essa parábola, essa parábola para nós. Se alguém me convidar para ir em uma festa, eu não devo sentar nos melhores lugares, porque pode ser que essa pessoa que me convidou, ela tenha alguém mais importante que vai ocupar os primeiros lugares, eu vou ter que sair e ir para os últimos lugares. Então eu devo sempre sentar nos últimos lugares, a pessoa que me convidou, ela vai me chamar para ir para os primeiros lugares. Ah, eu vou ser honrada perante as pessoas que estejam ali. é essa moral da história, dessa parábola que Jesus fala. Que eu não devo me sentir mais importante em ocupar os primeiros lugares. Eu devo ocupar os últimos lugares para a pessoa que me convidou, para ela me chamar para ir para frente. Mas só que o sentido dessa parábola, qual a lição que Jesus quer passar para as nossas vidas através dessa parábola. A parábola é sobre isso, sobre um convite e a pessoa que foi convidada. Mas qual a lição que Jesus quer passar para as nossas vidas? Isso que está nas entrelinhas dessa parábola. É que nas coisas de Deus, no reino de Deus, eu não posso me achar melhor que as outras pessoas. Eu não posso me achar mais importante que as outras pessoas. Eu tenho que ser, Jesus fala que todos aqueles que se exaltarem serão humilhados. e todos aqueles que se humilharem serão exaltados. Então, perante Deus, eu não posso me achar melhor que as outras pessoas. Eu tenho que me achar sempre pequena, porque eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus. A gente não pode caminhar sozinha, a gente não consegue caminhar sozinha. Nós somos como crianças perto de Deus, que a gente tem que ser sempre totalmente dependente de Deus. Nada nós podemos nas nossas forças. Nós precisamos de Deus para a gente conseguir as coisas. A gente só consegue as coisas porque Deus nos sustenta. Então, como que eu vou me achar melhor do que as outras pessoas se eu não consigo caminhar sozinha? Eu preciso de Deus para me fortalecer. Se eu não tenho força o suficiente para vencer as minhas lutas, eu preciso de Deus. Porque viver na dependência de Deus é viver na força de Deus, não é na minha força, é na força de Deus. Então, se eu dependo de Deus, como que eu vou me achar melhor do que os outros? Se eu sou dependente de Deus? Então, eu tenho que sempre me achar menor para Deus me exaltar. É Deus que vai me exaltar. Então, Jesus diz claramente aqui no versículo 11, Porque muitas pessoas, às vezes, tendem a se achar mais importante do que as outras. E quando a pessoa se acha mais importante, ela tende a humilhar as outras pessoas. Às vezes, nem é a intenção da pessoa humilhar, mas só no jeito de ser, acaba humilhando as pessoas que estão se achando melhor do que os outros. Então, Jesus nos ensina que eu nunca posso me achar melhor do que os outros. Porque nós todos somos dependentes de Deus. Nós não podemos fazer nada pelas nossas forças. Nós só fazemos porque Deus nos sustenta, porque o Espírito Santo nos fortalece. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Então, eu tenho que sempre saber o meu lugar. Me humilhar para que Deus me exalte. Então, é isso que Jesus quer falar através... Ele conta essa parábola para ilustrar isso. Que eu não posso me achar melhor do que os outros. Quando eu me acho melhor do que os outros, eu estou me exaltando. Então, eu tenho que me humilhar para Deus me exaltar. Porque Deus, Ele conhece o que está dentro do meu coração. Ele conhece o que passa no mais íntimo do meu coração. Então, enquanto eu me humilho, Deus vai me exaltar, porque Ele me conhece. E eu não preciso tentar humilhar as pessoas para eu ficar maior. Porque o que tem aqui dentro, Deus sabe. Então, a gente não precisa passar por cima de ninguém para se sentir melhor. A gente oferece aquilo que a gente tem de melhor no nosso coração. Então, se eu sei o meu lugar, se eu sei que eu sou totalmente dependente de Deus, eu não consigo nada sozinho, eu sei o meu lugar e eu não preciso me exaltar. O próprio Deus, Ele vai me exaltar, se preciso for. Então, é isso a lição que Jesus nos ensina através dessa parábola. Que a gente não deve se exaltar. Que todas as pessoas que se exaltam, elas serão humilhadas. Por isso que Ele dá o exemplo. Uma pessoa foi convidada, ela nunca deve sentar nos primeiros lugares, porque pode chegar aquela pessoa que convidou ela, e falar que tem alguém mais importante do que ela, eu pedir para aquela pessoa ir para o último lugar. E agora, se a pessoa sentar no último lugar, chega aquela pessoa que convidou, chama ela para ir para o primeiro lugar. Então, é mais ou menos isso que Jesus está falando. Eu nunca devo me exaltar, eu devo sempre saber o meu lugar, para que Deus me exalte. Que é Deus que vai me exaltar. Eu não preciso me exaltar por mim mesma. Então, essa é a lição que nós aprendemos com essa parábola. Continuando no texto, Jesus diz, se um convidado for dar um jantar, uma ceia, que não é para ele convidar só pessoas, só pessoas que possam retribuir. Por exemplo, vou convidar amigos, parentes, vizinhos, pessoas que podem retribuir. Ele fala que é para convidar pobres, aleijados, coxos, cegos, pessoas que não vão poder retribuir. Quando eu convido alguém para uma festa, uma pessoa que ela pode, que ela pode me retribuir, me convidando também, eu já recebi a minha recompensa. Então, o que eu aprendo que Jesus está ensinando? Que é para eu convidar pessoas que não podem me recompensar. Qual a lição desse texto? É que tudo que eu oferecer para alguém, eu não posso oferecer para alguém esperando recompensa. Se eu ajudo alguém, eu não devo ajudar esperando que essa pessoa vai me recompensar. Eu tenho que ajudar por amor. Mesmo que seja uma pessoa que ela tenha condições. Se eu vou ajudar, eu vou ajudar por amor. Não vou ajudar esperando ser recompensada. Quando eu ajudo, mesmo que a pessoa não mereça a minha ajuda. Se for uma pessoa que já me magoou, já fez várias coisas erradas comigo, essa pessoa não merece a minha ajuda. E mesmo assim eu ajudo essa pessoa, eu não estou esperando recompensa dela. Então, aqui Jesus fala que é o próprio Deus que vai nos recompensar. Ele fala que a gente vai ser recompensado na ressurreição dos justos. Bem-aventurado aqueles, né? No versículo 14, eles serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar. Mas a recompensa será na ressurreição dos justos. Então, aqui vale que sempre que eu vou fazer algo por alguém, eu não posso fazer esperando receber algo em troca. Então, por isso que Jesus dá o exemplo dos pobres, dos aleijados, dos mancos, dos cegos, seriam pessoas que não vão poder me retribuir, porque eu não devo fazer algo esperando receber algo em troca. Eu tenho que fazer por amor. Só por amor. Então, a recompensa vem de Deus para a minha vida. Mas eu também não posso fazer esperando que Deus vai me recompensar. Eu tenho que fazer. A minha intenção tem que só servir, ajudar. E Deus, como Ele é bondoso, Ele me recompensa. Ele vai me recompensar. Então, é isso que nós aprendemos com essa parábola de hoje. Que nós nunca podemos se achar melhor do que as outras pessoas. A gente tem que ensinar as pessoas com amor, falar de Jesus com amor. Se é uma pessoa que não sabe das coisas, eu tenho que ensinar com amor. Ensinar, fazer ela ver as coisas da maneira certa, mas saber ensinar, ensinar com amor. Isso é servir. Porque Jesus, Ele veio e serviu, cumpriu sua missão, Ele serviu até o fim da sua missão. Então, o que Ele nos ensina? Que nós temos que também servir. Nós somos servos, e os servos servem. A gente tem que servir, mas não com interesse. É servir por amor, amar pessoas. Porque não tem como a gente servir a Jesus, a gente tem que amar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Desejar ajudar o próximo. Desejar o bem do próximo. Para que aí sim, a gente esteja fazendo o que Jesus nos chamou. E nunca se achar melhor, porque a pessoa sabe menos do que nós. Nunca se achar melhor do que ninguém. Saber o nosso lugar, que nós somos totalmente dependentes de Deus. E se nós somos dependentes de Deus, nós não temos mérito nenhum por tudo que nós conseguimos. É Deus que nos dá. O mérito não é nosso. A salvação, o mérito não é nosso. Porque é uma graça. É uma graça imerecida, mas é uma graça. Então, nós não merecemos a salvação. É uma graça que Deus nos dá. Quando a gente busca viver em obediência, quando a gente se entrega a Jesus, para que Jesus venha nos moldar de dentro para fora. Porque Jesus, Ele é um oleiro. E todo vaso que está quebrado, Ele conserta. Ele vai moldando novamente. E nós, quando estamos na velha criatura, antes de conhecer Jesus, a gente é um vaso velho, um vaso com defeito. Então, quando a gente conhece Jesus, Jesus, Ele começa a nos moldar, nos fazer um vaso novo. Porque não tem como, é impossível a gente servir a Jesus, a gente se entregar totalmente a Jesus, se a gente não permitir que Ele nos molde. Por isso que eu sempre digo, a gente não tem que ser transformado para ir para Jesus. A gente tem que ir para Jesus do jeito que a gente está. Porque é Jesus que vai moldar o vaso. É Jesus que vai nos moldar, de dentro para fora. Ele vai vendo tudo aquilo que não faz bem para a nossa vida. Muitas coisas que, às vezes, a gente acha que faz bem para nós, mas Jesus sabe que não faz bem. Então, Ele vai moldando e vai tirando todas essas imperfeições, tudo aquilo que não nos faz bem. Ele vai nos mostrando que aquilo não é bom, e a gente vai deixando. A gente não deixa com pesar, a gente deixa com pura amor, porque a gente vai entender que aquilo não faz bem para a nossa vida. Então, por isso que conhecer Jesus é libertador. Se entregar para Jesus é libertador, porque a gente deixa coisas, bagagens, que era só peso desnecessário na nossa vida. Só peso que a gente carregava, que acarretava fardos pesados nas nossas costas, que não tinha necessidade. Muitas pessoas pensam que servir a Jesus a gente vive prisioneiro. Não, a gente vive livre, porque é para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, quando a gente conhece Jesus, Ele nos liberta. Liberta de muitas coisas que são desnecessárias na nossa vida, que são peso desnecessário na nossa vida. Por isso que a gente precisa ir para Jesus, para Ele nos moldar de dentro para fora, porque Ele é o oleiro e Ele vai moldar o vaso. Somos nós um vaso que tinha vários efeitos, várias rachaduras. Ele vai moldar e fazer de nós um vaso novo. Por isso que a gente tem que nascer de novo. Quando a gente conhece Jesus, tem que nascer de novo. Essa transformação que Jesus vai fazer na nossa vida. Através do Espírito Santo, Ele vai moldando a nossa vida. Para melhor. Ele vai moldando para melhor. Para que a gente venha viver aquilo que realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que realmente nos faz bem. Não coisa que aparentemente parece que faz bem, mas não faz bem para as nossas vidas. E a grande lição de hoje que nós aprendemos, então, é sempre nunca querer se exaltar. Saber o nosso lugar e saber que todas as pessoas são importantes perante Deus. Deus ama a todos. Então, nós temos que ensinar com amor, falar de Jesus com amor. Que as pessoas venham para Jesus e sejam transformadas com esse amor maravilhoso que é Jesus. Então, se puder, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine a sua vida. Que Ele possa tocar no mais íntimo do seu coração e transformar esse vaso que está com rachaduras, com imperfeições, que Ele possa transformar num vaso novo, de acordo com a vontade dEle. Se entregue a Ele, deixe Ele moldar o seu coração, deixe Ele moldar o seu ser por completo, que você possa nascer de novo para Ele, para servir a Ele, para ser transformada por Ele, para ser totalmente livre, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Se entregue a Ele. Aceite o convite de Jesus para a sua vida, de transformar a sua vida, de guiar você para aquilo que Ele tem para a sua vida. Abre o seu coração para Jesus e se entregue totalmente, porque Ele tem algo bom, maravilhoso para a sua vida. O que Ele tem para a sua vida é o melhor para a sua vida. Basta você querer, basta você tomar posse e aceitar. Então, eu te peço, se entregue ao Senhor Jesus. Permita ser transformada pelo amor e por a graça maravilhosa de Jesus, que eu sei que Ele pode fazer sobre a sua vida, assim como Ele fez com a minha vida, Ele pode fazer com a sua vida. Basta você querer, basta você tomar posse. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo visite o teu coração e que Ele comece a te convencer da presença maravilhosa de Jesus, que Ele comece a aproximar você da Palavra de Deus e você ter vontade de estudar as Escrituras. Senhor Espírito Santo, aqueça os corações e planta a sementinha do amor em cada coração que eles possam ser transformados. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.